Os lances são variados, começam com valores de 100 reais e só vão aumentando de acordo com os lances que são ofertados. Os comparadores podem ver as fotos dos veículos que aparecem no telão. São carros e motos apreendidos pela polícia por causa de documentação irregular ou que foram usados em algum tipo de crime. Além da irregularidade documental proveniente de algum crime, pode ter sido apreendido por adulteração, por algum sinal identificador ou outras causas provenientes do Poder Judiciário. Então, são apreendidos e a partir de certo tempo que permanecem no pátio, são levados a leilão. Este é o primeiro leilão presencial de veículos promovido pelo Detran de Minas Gerais depois do período mais crítico provocado pela pandemia da Covid-19. Aqui, por exemplo, nesse salão, estão centenas de pessoas de várias partes da região do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e Noroeste de Minas. Muitos vieram conferir de perto as mais de 800 oportunidades entre carros e motos que estão disponíveis para a venda. O Clóvis vem em busca de uma moto. Estava esperando a vez dele para ofertar o lance. Querendo uma vizinha, 2009. Já ouvi ela lá, uma vermelha. O Marcelo, que possui uma casa de peças usadas, veio de São Gotardo em busca de oportunidades. Porém, não gostou dos preços. Nós estamos tentando comprar aí, ver se consegue repor nosso estoque lá, mas está difícil, está caro. O leilão acontece de dois em dois anos. Antes do veículo ser leiloado, o dono ainda tem a oportunidade de requerer o veículo após regularizar a situação dele. O delegado de Trânsito de Patos de Minas explica que alguns veículos só podem ser utilizados para a retirada de peças, porém, de maneira regular. Outros veículos até que podem voltar a transitar nas vias públicas. O comprador só precisa manter a documentação em dia. Os veículos são classificados como sucatas ou conservados. Os veículos classificados como sucatas, eles só podem ser adquiridos, arrematados por pessoa jurídica, devidamente credenciada pela lei nova do desmonte. E os veículos conservados por pessoa física ou pessoa jurídica, que podem retornar à circulação. Os veículos de sucatas somente podem ser destinados ao desmonte. Não podem circular. Os veículos conservados podem voltar a circular e qualquer pessoa pode adquiri-los.